Agora vem a parte mais interessante Se você pegar esse cubo e expandir mais uma dimensão Então teremos... Um matécebo Pensei que o tempo fosse considerado a quarta dimensão Claro, é uma ideia, mas e se tivermos uma quarta dimensão? Espacial Turista acidental na rima espacial Faço-me do mal, senhor, encontro-me em transe Chego longe com papel, caneta, time pra feitar a vida e soma pausa Vai a de bêbado, não vale como disse Tom Vou me dizer que não rimou, mas volte aqui As pra entender como é que eu faço Inteligência e maço vão criar Todavia, por enquanto aqui, vou eu pro alto E avante com esse mic, super interessante com esse mic Vim do mim das drogas que a vida aqui ensina Rap vira vacina, eu cobro caro Como a indústria farmacêutica, tá de bater Apêutico, mais grana no colchão Evento de espante, antecipação Abrúpita, imersão em águas nunca antes navegadas Quem queimou largadas, vem dizer Quem do meu assunto principal Porém respiro o mesmo ar que esses vampiros Releio meus vampiros antes de mandar pra pensar A grande diferença é que sou sempre o que preciso ser Busco o que preciso ter, faço o que preciso fazer E não tô nessa só pra se entender Eleva, rápida, rima Pesquisa, recita, rima Eleva, rápida, rima Pesquisa, recita, rima Mandaram mil robôs pra copiar o flow e a base Mas já passei de fase Plano de levitação em ondas curtas Sou frequência modulada Fuga premeditada Prontos um dos outros, contas Sua rima segue tonta Minha não Senso de direção Pra aterrissar em qualquer parte do universo Maltriação no verso Sem perder exatidão Parece autoafirmação Mas é verdade Desde os tempos do porão Eleva, rápida, rima Pesquisa, recita, rima Eleva, rápida, rima Pesquisa, recita, rima Olá Olá De onde você veio? Como você se chama? Parte 1 representando Emisana e rima rara Brasil, planeta e terra O que me espera, só Deus sabe Mais uma exclusividade Boonshot, volume único Tanta gente sentada Esperando a revolução Alguém precisa acordá-los Não é verdade? Não se preocupe, meu querido É só uma questão de tempo